Eu vou explicar pra vocês que mágica tem esse negócio de letra de câmbio que todo mundo fala tanto. Anitta, traz uma letra. É simples. Bem simples. Você vai ao banco e aplica o seu dinheiro em letra. Deixa por algum tempo. Depois volta ao banco. E troca as letras por dinheiro. Ele vem com um belo lucro. Mas não para por aí. Você pode reaplicar. Esperar mais um pouquinho. E ter um lucro maior ainda. Agora uma coisa. Pra que a mágica não falhe, compre a segurança e a liquidez nas letras de câmbio certas. As do Itaú. E aí E aí E aí E aí